Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar pra vocês sobre os meus resultados que eu tô tendo com o meu tratamento capilar no combate da alopecia androgenética. Na verdade, não é nem combate, porque essa condição de cabelo, né, essa doença, ela não tem cura. Só tem o controle. Então, eu tô controlando já faz três meses. Percebi alguns resultados, são perceptíveis, mas o meu cabelo ainda não preencheu as entradas, né? Eu tive bastante resultados positivos e quero compartilhar aqui com vocês como foi, como é que está sendo, como que eu tô seguindo o tratamento. Bom, o remédio, eu acho que vocês já viram aí no título do vídeo, né, que eu tô usando, é o Minoxidil, tá? É o Pant Minoxidil. Pelo amor de Deus, isso aqui não é uma indicação, não tô indicando pra vocês. Até porque em alguns lugares só vendem, né, com prescrição médica. Então, quando eu fui comprar esse remédio, eu tive que levar a receita que o médico me passou, no caso, a dermatologista, né? Se você ainda não foi em um dermatologista, está aí seguindo um tratamento capilar para preencher as entradas, ou às vezes você tem queda de cabelo e nem sabe o que é, vai no dermatologista, procure um diagnóstico, porque sabendo da causa da queda do seu cabelo, você vai conseguir seguir um tratamento e inverter essa situação, porque às vezes tem pessoas que assistem esses vídeos e não tem alopécia, na verdade tem uma queda de cabelo comum ou uma outra queda de cabelo influenciada por outra coisa, enfim, cada caso é um caso. No meu caso, é alopécia androgenética. Então, os meus cabelos aqui da entrada, os fios, caíram. Caiu bastante. Mas, com três meses de tratamento, eu percebi que cresceu, gente, ó. Ó, bem pra cá, ó, já é resultado do cabelo, do tratamento, tá? Ó, pra cá tem um pouquinho também. Ó, esses são os meus resultados. Eu vou colocar aqui na tela, mostrando pra vocês como é que tava antes, com os três meses atrás. Meu cabelo tava bem menor também, tava muito pequeno, mas eu tô deixando crescer, porque mulher sem cabelo, gente, pra mim não é legal. Então, eu me sinto bem melhor com o cabelo bem grande, eu vou deixar crescer mesmo tendo entradas, né? Então, assim, já faz três meses que eu tô usando o remédio Minoxidil, tá? Ele é de aplicação tópica, ou seja, ele tem um borrifadorzinho, a gente bota assim, né? E aí, vai fazendo a massagem. Eu faço massagem de três a cinco minutos, sempre que eu aplico Minoxidil. Eu uso de manhã e de noite. Tô confiante, eu tô agindo com paciência. Além do Minoxidil, o que que eu tô fazendo? Eu tô usando bioquínesis, eu acredito em bioquínesis, eu pratico bioquínesis, trabalho com bioquínesis. Então, eu tô usando bioquínesis pro meu cabelo crescer, tendo as entradas. É uma técnica, gente, de lei da tração. Eu também estou usando o óleo de coco, tá, gente? O óleo de coco, ele é tudo. Inclusive, eu vou trazer um vídeo pra vocês só falando do óleo de coco pro cabelo, pra pele, gente. O óleo de coco é vida, eu uso na pele e no cabelo, gente. Melhorou bastante, bastante mesmo. O meu cabelo, ele tava pouco, ele tava ralo, ele tava fino. E o meu cabelo, ó, com óleo de coco, engrossou, ficou forte. Eu uso pra hidratar o cabelo, pra pôr vitamina no cabelo, pra fortalecer os novos que tão nascendo também. Então, como é que eu uso o óleo de coco? Pra quem tem alopecia, também ajuda muito. A médica falou que não tem, a minha médica, gente, ela falou que não tem uma comprovação de que realmente é eficaz, mas ajuda. Então, ela me incentivou a continuar usando também o óleo de coco. Então, eu uso segunda, quarta e sexta, três vezes na semana. Eu aplico no cabelo, faço a massagem, tem que ser no cabelo seco, antes de lavar. Faço a massagem com óleo de coco extra virgem, tá? Óleo de coco extra virgem. Faço no cabelo, faço a massagem. Faço a massagem aqui, ó, nessa região. Só pra vocês verem onde tá tendo o resultado. Eu passo nessa região, faço a massagem, e deixo agir por dez minutos, às vezes uma hora, aí vai de você. Às vezes eu ponho o óleo de coco no cabelo, vou estudar, e depois que eu vou tomar banho, lavo, porque, gente, quando a gente tem uma vida corrida, a gente tem que passar da forma como dá, né? Então, é isso. Três meses atrás, eu fui no dermatologista, a médica foi super simpática, ela me ajudou. E, sabe, ela me diagnosticou com alopecia androgenética, e aí já foi me passando os exames. Os exames eu já realizei, que são exames pra analisar as vitaminas no sangue, pra ver se tem algum hormônio afetando a minha condição de alopecia. Já realizei os exames, já peguei o resultado, e agora vou ter o meu retorno. Nesse mês de janeiro, com a médica. Depois que eu tiver meu retorno, eu vou fazer outro vídeo pra ver o que a médica falou, se ela vai me passar mais remédios. Antes, o cabelo aí tá bem por aqui, mas antes, ó, tem até a marca, ó, pra vocês verem. A entrada tava aqui, ó, bem aqui, e bem aqui também. Aqui nasce até menos cabelo do que aqui. Mas, tipo assim, como que eu aceitei essa condição? Primeiro eu me respeitei, eu refleti bastante, eu parei de me comparar com as outras pessoas. Sempre eu vejo gente com o cabelo bem aqui, ó. Eu começo a elogiar, eu disse, nossa, que cabelo lindo, eu quero ter o meu assim também. E eu também, gente, de tanto fazer minhas bioquinas, eu sonhei com o meu cabelo bem aqui, ó. Cheio, sem entrada. E eu tô muito confiante, eu tô com fé, e eu vou deixar o cabelo crescer, mesmo assim. Tem entrada, ah, mas vai crescer, porque essa parte bem aqui, ó, enchendo, tá ótimo. Enchendo de cabelo, eu posso pegar o cabelo, jogar pra cá. Então, assim, sempre tem um jeito. E, assim, a minha condição de alopecia, ela mexeu muito com minha autoestima. Nossa, a gente me deixava muito triste, eu não conseguia nem me olhar no espelho direito. Eu usava lace, agora que eu não tô mais, eu não tô nem usando mais lace, porque a médica disse, não usa lace, não usa chapéu, não usa, pra não afetar o tratamento, gente. Então, tem isso também, né? Mas aí, a gente me deixava assim, tão desanimada, tão triste. Mas aí eu comecei a valorizar outros pontos da minha vida, porque a beleza, inclusive eu que, né, eu glorifico muito a feminilidade, eu aprecio muito a feminilidade no meu corpo, aí eu comecei a valorizar outras características minhas. Eu disse, ah, eu tenho um rosto tão belo, eu acho, não sei se as outras pessoas acham, mas eu acho. Então, eu vou usar maquiagem no meu rosto, eu vou apreciar o meu rosto, eu vou apreciar a minha pele. Ó, meus braços, eu comecei a descolorir, eu comecei a cuidar de outros pontos meus, que agora eu tô mais vaidosa do que antes. Então, a condição de alopecia, ela me ajudou nesse ponto, eu tô muito vaidosa. Comecei a arrumar mais as unhas, as pernas, né, eu comecei a malhar bastante, apreciar a pele também, então, o que eu gastava com cabelo antigamente, eu gasto hoje no meu corpo também. No cabelo ainda eu continuo gastando, porque o tratamento é caro. Um minoxidil desse aqui na minha cidade é 68 reais. O refil, gente, o refil costuma ser bem mais barato e é bem, sabe, é caro ainda, ainda tá saindo caro. Então, tem o óleo de coco também que eu compro, shampoo também que eu uso. Então, o cabelo ainda continua sendo gasto, mas o que eu gastava antes com química, né, que química eu nunca mais vou fazer no meu cabelo, o que eu gastava antes eu vou usar no meu corpo. Eu tô comprando bastante protetor solar, hidratante, maquiagem. Então, assim, eu gosto de passar bastante creme de corpo na minha pele, fica assim mais delicada, mais viva, sabe, então eu tô sempre tendo aquele cuidado comigo. Também comecei a valorizar roupas no meu corpo. Então, assim, não é só o cabelo que traz beleza, que traz autoestima pra gente. Outros pontos do nosso corpo, da nossa vida, a gente pode apreciar. Às vezes é uma qualidade nossa. Por exemplo, aí eu tenho muita habilidade em estudar e organizar o meu dia. Então, eu vou tentar ser feliz com isso. E aí, gente, o tempo vai passando e os resultados do nosso tratamento vai aparecendo, né? Pode demorar um ano, pode demorar dois anos, mas eu vou seguir o tratamento. Eu tenho fé, eu sou confiante, eu sou persistente. Ah, mas se não der um resultado desejado, daqui uns dias a gente rir que faz um transplante capilar, né? Se bem que eu acredito que eu nem vou precisar disso, porque eu tenho uma fé tão grande que eu acredito que o meu cabelo vai crescer sem precisar de transplante capilar. E confio que vai dar certo, né? Daqui uns dias eu venho contando pra vocês mais resultados, tá? E é isso, gente. Faz três meses que eu uso o Pant Minoxidil. Uso desde setembro e me trouxe resultados, sim. O meu cabelo parou de cair nas entradas e tá crescendo, ó. Já tô careca de mostrar pra vocês, né? Mas é isso. E, gente, sobre o crescimento capilar, é ruim, às vezes, porque o cabelo fica enrolando, assim. Mas é o preço que a gente paga pra ter beleza. Então, eu uso o meu cabelo assim, não tem problema nenhum. Tá bagunçado mesmo, né? E aí, a gente vai, como posso dizer, vivendo e apreciando as nossas qualidades, tá? O vídeo foi esse. Continue assistindo esse outro vídeo que eu vou deixar aí na tela pra vocês verem o primeiro vídeo que eu fiz sobre alopecia androgenética e também o tratamento, ó. Beijão, meus amores. Tchau, tchau. Tchau.